Eita que a coisa tá é boa aqui na sede da AVEP, Associação dos Veteranos do Futebol Internacional de Campeões de Mundial. Hoje, como sempre acontece, futebol. Posteriormente, logo após as peladas do futebol, acontece o futebol. E hoje, aqui na festa, hoje dia 11 de junho de 2023, aqui muita gente. Rapaz desses alubeiros, não é daqui da terra não, o homem é diferenciado. Eu comecei a tocar em 73, com 5 anos, eu tô aprendendo. AVEP, Rádio, Petrolândia, a força daqui. Parabéns a sensação. AVEP, AVEP, Rádio, Júnior e Jair, que fizeram convite para esse passado. Que estão aqui, prestigiando esse evento, harmonioso, na véspera do dia dos namorados. Bloco de Aceramário, Web, Rádio, Petrolândia. Muitos sócios, família e amigos aqui presentes. AVEP, Rádio, Petrolândia. AVEP, Rádio, Petrolândia.